Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus, vem minha alma encher Oh Espírito Santo de Deus, vem dominar o meu ser Oh vem, vem encher a minha vida, minha vida e meu coração de alegria Oh vem, vem tocar em mim com brasas vivas, com brasas vivas E o Teu poder vem manifestar Oh Espírito Santo de Deus, precisamos tanto de Ti Oh Espírito Santo de Deus, fica conosco aqui Oh Espírito Santo de Deus, vem nossa alma encher Oh Espírito Santo de Deus, vem dominar o nosso ser Oh vem, vem encher a minha vida, minha vida e meu coração de alegria Oh vem, vem tocar em mim com brasas vivas, com brasas vivas Oh vem, vem o Teu poder, vem manifestar Oh vem, Espírito Santo de Deus Oh vem, vem Espírito Santo de Deus Oh vem, 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 Espírito Santo de Deus Abertura